Pisando na conta do trabalho extenso e considerando o prazo que nunca é suficiente para a gente fazer as discussões, nós propusemos, estamos propondo um roteiro de trabalho com as seguintes tarefas. Primeiro, nós pretendemos categorizar as quase 600 emendas nos três eixos e também categorizar de acordo com o dispositivo alterado. Nós vamos fazer as duas formas de sistematização das emendas. Os temas que nós identificamos que compõem a medida provisória é o tema da formação, o tema da formação que inclui aí a questão dos critérios para a abertura de novas vagas e de novas escolas médicas, o segundo ciclo que compõe esse tema. O tema do provimento de médicos, que é um tema importante, e o tema que de alguma forma aparece em alguns dispositivos e algumas emendas, o tema da fixação de profissionais. Então, a ideia nossa é categorizar também por dispositivo alterado. Além disso, a ideia é que a gente possa fazer algumas audiências públicas e, nessas audiências públicas, a gente possa tratar em dois grandes eixos o debate. O eixo da formação, que é o eixo que compõe a abertura de escolas e ampliação de vagas, que está no texto da medida provisória, e o debate sobre o segundo ciclo e de que maneira os diversos atores e os diversos setores veem essa questão do segundo ciclo. Então, para isso, a gente propõe uma audiência pública, com diversos segmentos da sociedade. Os requerimentos que foram apresentados, tanto pelo senador Eduardo Amorim, quanto pelo deputado Mandetta e o deputado Caiado, e os meus requerimentos apresentam nomes que podem compor e fazer, permitir que a gente faça o debate sobre o tema da formação, que inclui a abertura, ampliação de vagas e o segundo ciclo. Segundo tema de audiência pública, ou uma segunda audiência pública, onde a gente discute o provimento e a fixação de profissionais médicos no Brasil. Provimento aí entra a entrada de médicos estrangeiros, a questão de carreira, todas as questões relacionadas a garantir que nós vamos ter os médicos necessários para assegurar o funcionamento do sistema único e, ao mesmo tempo, mecanismos para fixar esses profissionais. Com essas duas audiências públicas, a gente acredita que dá conta do escopo da medida provisória e permite a gente fazer o debate.